Que passam pela rodovia João Tra... Como é que chama a rodovia? Tá certo o nome aí, ô... Sander Kelsen? Como é que chama a rodovia? Fala no meu ponto aqui, por favor. É, isso. Mas como é que chama a rodovia? Aí desce aí, dá uma olhada no nome da rodovia. Fala pro vovô aqui, por favor, no meu ponto. Baixa o TP, por favor. E eu quero que vocês falem o nome... Tá certo isso? Volta aí, deixa eu falar com a pessoa. Volta o TP. Eu vou falar o nome da rodovia. Vamos lá. Presta atenção. Eu pensei que estava errado. Mas no Brasil, no Brasil, será. Mas vamos lá. Os motoristas que passam pela rodovia João Traficante. É isso mesmo. Ai, ai, ai. Principalmente do trecho de Franca e Ibiraci. precisam redobrar a atenção devido a passagem de animais de grande porte na pista. Rodovia João Traficante. Vai. No dia 21 de dezembro, uma égua foi atingida por um carro. O animal precisou ser sacrificado e a motorista levada até o pronto-socorro por causa da gravidade dos ferimentos. Mas pelo menos outros dois acidentes, segundo informações da polícia, foram registrados na rodovia João Traficante. Em um deles, uma vaca foi atingida também por um carro. Foi arremessada para o canteiro da pista, para o acostamento. E não há informações se o motorista ficou ferido. Por isso, a polícia orienta que quem transita pelo trecho, na rodovia João Traficante, principalmente à noite, quando a visão fica um pouco mais comprometida, redobrar a atenção por causa desses animais de grande porte que estão invadindo a rodovia. Ai, meu Deus.